Continua repercutindo o caso da idosa Iracina Ghosh, professora de 71 anos, condenada a 14 anos de cadeia pelo STF. Acusada de cometer cinco crimes, aposentada, terá ainda de pagar multa por ter participado da manifestação do dia 8 de janeiro de 2023. O nosso site aqui da Revista Oeste traz um perfil da idosa. Ela foi detida no interior do Palácio do Planalto, onde se refugiou das bombas de efeito moral durante o tumulto na Praça dos Três Poderes naquele dia. Conforme a defesa de Iraci, a ex-professora não cometeu o vandalismo. Moradora de São Caetano do Sul, Iraci é ex-professora de português e diretora aposentada. A idosa ficou oito meses detida na colmeia. Desde agosto, ela usa tornozeleira eletrônica. Um dia antes do 8 de janeiro, Iraci pegou um ônibus com um grupo de pessoas e viajou a Brasília, onde acabou então presa. Ela achou que a manifestação seria pacífica. Segundo a defesa, nas primeiras semanas em que ficou detida, Iraci teve de dividir uma cela pequena com mais dez pessoas, além de tomar banhos frios e de se alimentar mal. A idosa tem ainda transtornos passivos, diabetes, hipertiroidismo e dislipidemia. Após conseguir a liberdade condicional, teve uma paralisia em um dos lados do rosto que precisou de tratamento. Em 4 de março deste ano, ela precisou da autorização do STF para remover a tornozeleira, a fim de fazer uma cirurgia delicada, em virtude de uma queda em que fraturou o fêmur esquerdo. Piotr, trouxemos aí esse caso da professora aposentada de 71 anos, Iracina Goshi. Quem está nos acompanhando e quiser ler esse relato, é só acessar o site da Revista Oeste, enquanto eu trazia aqui a informação, nós exibimos na tela. Vou até pedir para a gente exibir novamente, para quem quiser localizar e ler aí com mais calma o relato, né, dessa senhora de 71 anos condenada a 14 anos de prisão. Ela, lembrando que já ficou oito meses detida na colmeia e agora foi condenada a mais 14 anos de prisão. Eu vou voltar a um tema que abordei recentemente. O Brasil é uma coisa, o governo Lula é outra coisa. Essas manifestações que estavam lá, por exemplo, petistas importantes e a Gleisi que falou em devido processo legal, Estado Democrático e Direito, os brasileiros sabem muito bem o que é isso, se perguntam onde está o Estado Democrático e Direito e onde esteve o devido processo legal no caso dessa senhora. Se essa senhora estivesse na tradição jurídica brasileira, na lógica jurídica brasileira, ela teria sido julgada pela primeira instância. Vamos imaginar que um juiz, na primeira instância, tenha sido exagerado na pena. Ela recorreria à segunda instância. Aí, obviamente, três juízes que vão julgá-la na segunda instância, veriam que tinha excesso. Ainda assim, ela poderia recorrer ao STJ, em casos extremos ao Supremo Tribunal Federal. Sabe o que? Mas eu vou voltar à primeira instância. É quase impossível um juiz, em primeira instância, mandar prender uma senhora como essa. Porque o juiz ia ver, bom, bons antecedentes. Ah, sim, uma diretora de escola, professora. Bom, é impossível que essa senhora, aos setenta e poucos anos, queira se tornar... Não, o juiz olha para as circunstâncias e olha para o histórico. Poderia, obviamente, até condenar por alguma razão, mas primeiro teria tido individualização de conduta. Muito provavelmente não teria imagem, o juiz ia simplesmente absorver. Corre-se o risco até do Ministério Público, na primeira instância, falar não vejo condições, não consigo montar uma denúncia que pare em pé aqui. Nem a denúncia seria oferecida. Ou seja, nem processo existiria. Neste caos jurídico de se julgar tudo dentro do Supremo Tribunal Federal, em que os advogados não têm o devido espaço de tempo para poder fazer a devida defesa, porque é um direito constitucional, aí nós criamos um caso como esse. Quem é que se responsabiliza por isso? Para para pensar no que era o direito brasileiro, a aplicação do direito brasileiro até ontem, e ontem, obviamente, aqui é uma figura de linguagem, estou dizendo até bem pouco tempo, recentemente, e o que se tornou agora. Nós estamos vendo uma senhora que tem um histórico de vida de prestadora de serviço, inclusive é professora, diretora de escola, ou seja, uma educadora, que sim, foi numa manifestação, a Constituição permite, que essa manifestação, até por muita gente infiltrada ou exagerados, que a gente sempre defendeu a punição dessas pessoas, as que depredaram, acabou se tornando algo muito pior, o advogado vai lá, não há exatamente imagens dela participando de tudo, não que se tenha informação disso, o advogado explica que ela se refugiou, é uma senhora idosa, vamos lá pela lógica, como um juiz pensa nessa hora, faz-se um juiz de primeira instância, um juiz preocupado com a justiça. Bom, é bem razoável que uma senhora idosa vá se proteger, porque ela não tem físico para ficar participando de uma manifestação de embate. Faz sentido, não faz? É a lógica. Eu não tenho provas cabais de que ela depredou alguma coisa, quebrou o relógio de Dom João Sisto, não, não tenho. Bom, então, mas nós temos uma senhora nessa idade, condenada, essa condenação se assemelha muito, tem muito cara do que se chama de exploração do direito no extremo. E ela está sendo punida por algo que muito provavelmente, por todas as evidências que se tem na alegação da defesa, sequer foram levadas em conta. E aí isso não é justiça. Daí a gente viu recentemente acusações de tortura. Uma senhora nessa situação, nesta idade, sem contar todas as outras pessoas. Ah, e tem mais um histórico. A gente sempre lembra aqui. Tivemos um preso, um detido que morreu sob custódia do Estado e nem teve julgamento. Morreu dentro da prisão. Toda essa série de informações deveria basear ou deveria, pelo menos, levar-se em conta esse grupo de informações, esse número de informações, para dizer, acho que estamos caminhando para o lado errado. E eu estou falando disso do Supremo Tribunal Federal. de estar julgando esse tipo de caso, dentro do Supremo. O caso dessa senhora é dolorido para a sociedade brasileira. A gente precisa parar para pensar nisso. E é exatamente isso que os brasileiros estão enxergando. Como é que vai acreditar num partido que faz consórcio, quase com o Supremo Tribunal Federal, para governar esse país, porque não tem apoio realmente grande no Congresso Nacional, em defesa da democracia, sendo que, devido ao processo legal, a gente vê essa senhora presa nas circunstâncias que foi, levando-se em conta toda a forma como esses presos também estão presos e estão sendo julgados nesse momento, num furo que não é o deles. Ana, vale ressaltar aí, cadê o Congresso Nacional? Cinco projetos de lei pedindo anistia desses envolvidos aí pelo 8 de janeiro. Isso precisa avançar de alguma forma. Bom, Rodrigo Pacheco é o nosso disco arranhado. Lembrando que nos próximos 10 anos serão 81 senadores. Por isso que a gente sempre pede aqui a sua parceria nesse projeto de 10 anos da Revista Oeste. 81 senadores. Rodrigo Pacheco, nós temos que... Minas Gerais, né? Precisa tirar da vida pública. Agora, Congresso sempre, Congresso sempre. Mas, Paula, eu gostaria de puxar também o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, o decano Gilmar Mendes, porque nós estamos falando de uma desvirtuação do Supremo Tribunal Federal numa esfera histórica por um ministro. Alexandre de Moraes, um ministro. Então, por mais que nós discordemos de alguma aproximação ou entendimento do Barroso, do Gilmar Mendes, de algum caso A ou B, houve uma seriedade, sempre houve, pelo menos, discordância com respeito. Então, acho que vale a pena nós conversarmos, insistirmos e perguntarmos onde estão o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, porque eles precisam colocar o ordenamento jurídico de volta numa instituição que é importantíssima para a nossa República. Hoje nós temos um ministro, um ministro, Alexandre de Moraes, completamente ativista, militante, inconstitucional, o dono do Brasil, o dono do Brasil. Nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de constituição, sim, mas direitos humanos que não estão sendo respeitados. O ministro Barroso sempre enaltece os direitos humanos. Onde estão os direitos humanos dessa senhora de 71 anos que se abrigou dentro de um prédio público para fugir das bombas de efeito moral lá fora? É o apelo que nós fazemos ao ministro Barroso, ao Gilmar Mendes e a outros ali dentro também, André Mendonça, Nunes Marques, para que, de alguma forma, Alexandre de Moraes não desvirtue completamente a nossa República, como ele anda fazendo. Silvio. Eu queria reforçar o que a Ana acaba de dizer, porque isso é um ponto muito importante hoje no Brasil e para que a normalidade institucional seja restabelecida. O ministro Luiz Roberto Barroso hoje é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tudo o que está acontecendo e estamos assistindo arbitrariedades e punições como essa a uma senhora de 71 anos a 14 anos, tem casos de pessoas condenadas a 17 anos, inclusive, já também tocamos neste programa sobre a questão do busy needing, sobre a dupla condenação. o ministro Luiz Roberto Barroso precisa defender o Supremo Tribunal Federal. É muito importante que o Supremo Tribunal Federal permaneça intacta, absolutamente intacto na Praça dos Três Poderes. mas é a última corte recursal, é uma corte constitucional. Não é possível que alguém receba uma condenação dessa magnitude e não tenha quem recorrer. Está errada. A jurisdição está sendo atropelada, o devido processo legal está sendo atropelado e isso será lembrado no futuro como páginas escuras da nossa história. Então, é importante que o ministro Luiz Roberto Barroso entenda tudo isso que está acontecendo e interrompa imediatamente decisões monocráticas na corte, sobretudo em relação ao dia 8 de janeiro. O Brasil precisa voltar à sua normalidade institucional para o bem de todos. Para o bem de todos. E isso passa inevitavelmente por um freio nessas condenações em relação ao dia 8 de janeiro. O Brasil precisa deixar o dia 8 de janeiro no passado. É preciso virar esta página para que a gente consiga, inclusive, amadurecer enquanto democracia. Porque democracia não é essa coisa relativa que o atual mandatário, presidente do turno diz, não. Augusto. Como o ministro Alexandre Moraes decide em nome do Supremo, o Supremo passa a ser, graças ao comportamento dele, a maior, única no momento, fonte de insegurança jurídica e de aguçamento da polarização brasileira. Você não tem nenhum outro foco criando tantos problemas. É só lá. É só lá. portanto, estou de pleno acordo com a Ana, com o que vocês ponderaram. Os ministros mais experientes, para usar a palavra que me parece mais adequada do Supremo, precisam cessar imediatamente esse tipo de abuso, porque essa história da professora ultrapassa todos os limites do bom senso. do bom senso. O Supremo, o ministro Barroso, ele nasceu no dia em que foi decretado o AI-5. Portanto, aos 10 anos de idade, o Brasil, quando ele tinha 10 anos de idade, o Brasil deixou, começou a transição do regime duro para, começou a abertura política. Lente gradual, com 10. com 16 anos, o regime militar na prática acabou, quando ele tinha 16. O Tancredo Neves foi eleito. Ele tinha 20 anos quando foi votada a Constituição. E 21 quando ele votou pela primeira vez na eleição presidencial. Portanto, ele não sabe, nunca viveu, não tem a menor ideia do que seja ditadura. Moraes, né? Moraes. Eu falei outro nome? ministro Alexandre de Moraes. Ele tinha, ele era um jovem, 21 anos, já votando. Eu votei com 40 primeira vez. Eu vi a ditadura, ele não viu. Eu estou dizendo que ele não sabe o que é ditadura e está buscando para defender, para impedir que venha uma ditadura que ele não conheceu. Sim. Ele está defendendo um tipo de democracia que é uma ditadura. O que ele faz com a Constituição, mais, hein? A Constituição foi decretada quando ele tinha, foi promulgada quando ele tinha 20 anos. Escreveu um calhamaço sobre a Constituição, esta que ele tem de defender, e lá não há, neste calhamaço, não há maiores menções a ato antidemocrático. Não aparece claramente o que ele não estuda isso. Ele não se estende sobre golpe de Estado e, como é que é, destruição do... Abolição, violência... Mas é evidente que isso daí é um pleonasmo, é uma coisa redundante. Coisas assim, o professor Moraes não previu. Ele só estudou essa Constituição. Ele está modificando a única Constituição que ele conheceu. E, portanto, quem, repito, quem tem mais experiência precisa paralisar imediatamente esses surtos porque eles ultrapassaram todos os limites toleráveis. já passaram, já são intoleráveis há muito tempo e continua essa luta enlouquecida e solitária contra moinhos de vento sem nenhuma das virtudes que tem a leitura do Don Quixote. Não é Quixote. É uma oportunidade histórica para o ministro Barroso e o decano Gilmar Mendes para salvar de fato a nossa democracia. Isso ficaria marcado... E o Supremo. E o Supremo. Isso ficaria marcado nas páginas do Barroso, do Gilmar Mendes e do STF. É isso aí. como aqueles que de fato salvaram a República.